Agora a gente traz bons exemplos aqui no SBT Interior. Dois projetos mantidos por entidades sem fins lucrativos estão mudando a rotina de crianças e adolescentes que frequentam escolas públicas de Rio Preto. Além de melhorar as notas, a ideia é combater a evasão escolar. Sala de aula lotada. Alunos aplicados e atentos a cada explicação. Todos eles têm um único objetivo, se destacar entre os colegas. Isso porque um projeto criado por uma instituição sem fins lucrativos de Rio Preto premia os melhores alunos desta escola estadual no fechamento de cada bimestre. A iniciativa já está dando resultados. É uma injeção de ânimo para que eles se sintam esforçados para que o próximo bimestre ganhe um terceiro, um segundo ou um primeiro lugar. Ganhando esse prêmio a gente tem mais incentivação na hora dos estudos. A gente se dedica mais para possivelmente ganhar no futuro mais um prêmio desses. É uma sensação de que foi algo que teve um retorno, sabe? É muito gratificante para a gente. Isso mudou sim, eu estudo muito mais, eu quero ser reconhecida mais vezes. Por meio do projeto Jovem Aprendiz, os alunos que se destacam recebem certificados de reconhecimento, premiação em dinheiro e vales para compra de livros. Além de receberem um prêmio e um dinheiro, que é uma coisa simbólica, mas tem uma premiação moral perante os alunos de uma forma geral. Então eu acredito que isso estimule entre os alunos, entre os melhores alunos, que eles se esforcem cada vez mais. A ação foi criada para estimular os adolescentes a ficarem na sala de aula e diminuir a evasão escolar. Dados do IBGE de 2014, último número divulgado, mostram que 1 milhão e 300 mil jovens entre 15 e 17 anos deixaram a escola sem concluir os estudos. Deste total, 52% não concluíram sequer o ensino fundamental. Outra iniciativa é a Camerata Jovem Beethoven, que começou em 2011 com 12 crianças e hoje já tem de 320 alunos. Para conseguir uma vaga aqui, além de vontade de aprender, é necessário ter boas notas e não faltar à escola. Se durante o atendimento, durante as aulas, o aluno não apresenta uma melhora ou tem algum problema na escola, o que é feito com esse aluno? A gente chama os pais, existe um acompanhamento com a psicóloga que é para poder fazer algum trabalho de recuperação nessas notas. A gente, o desligamento do aluno do projeto é um último recurso. A gente tenta de todas as formas resgatar as notas para que ele possa permanecer no projeto. Além da música, também são oferecidas aulas de artes, plásticas e teatro. E não é que deu certo? Aos poucos, as notas desses instrumentos refletem naquelas notas que os alunos recebem ao fim de cada bimestre. O Lucas é exemplo disso. Ele conta que antes de conhecer o projeto, não ia tão bem na escola. Agora, a realidade é diferente. Eu tinha muito pouco foco nas aulas e a nota estava indo realmente baixa. E eu realmente não prestava atenção. Agora, realmente, eu consegui ter mais foco, aprendi a me concentrar mais. O Paulo foi um dos primeiros alunos da Camerata. A relação com a música foi tão positiva que ele já pensa em seguir carreira profissional e está até cursando faculdade na área. A música, ela causa um efeito muito grande no cérebro, né? E, aos poucos, a gente vai mudando. A gente consegue perceber a nossa mudança tanto nas notas, quanto na melhoria da nossa atenção, no convívio com as pessoas. Iniciativas como estas servem como uma injeção de ânimo para os alunos e para todos que trabalham com a educação. Trabalha muito a autoestima. É uma massagem ao ego do aluno, para que ele persista, continue e empenhe-se nos estudos. Diminui a questão de brigas e confusão nas escolas e de evasão escolar também. Então, tem um impacto direto no comportamento deles. Diminui a questão de brigas e confusão nas escolas e confusão nas escolas.